Virgínia Fonseca faz confissão sobre crise com Zé Felipe e me olhou estranho. Virgínia Fonseca utilizou as suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre a vida pessoal do seu marido, Zé Felipe. Desse modo, acabou se tornando um dos nomes mais comentados desta quarta-feira, 22 de fevereiro. Ele estava muito animado e, do nada, ficou meio que em choque. Ele ficava mexendo no boné toda hora, indo até a mesa que fica em cima do palco tomar água toda hora, um olhar meio perdido, disparou Virgínia Fonseca ao Léo Dias, a influenciadora, ainda, apontou e tentei falar com ele e ele me olhou estranho e não conseguia responder, foi aí que entrei no palco. Fiquei lá com ele em duas músicas. Logo após, ele saiu falando que estava com crise de ansiedade, orou, tomou uma água, se recuperou e voltou para o show. Em um outro momento, a Virgínia Fonseca ainda destacou e eu não costumo entrar no palco do Zé, só se ele me chamar, mas eu senti que ele estava mal e entrei na hora. Para animar, sei lá, fazer alguma coisa. Senti que tinha que fazer aquilo. E ele me falou que teve crise de ansiedade, saiu do palco, rezou e voltou. Zé Felipe faz reflexão sobre crise de ansiedade. Além disso, no Instagram, Zé Felipe também comentou sobre o assunto e anteontem, a gente fez dois shows na noite. Eu tive crise de ansiedade. Foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe como é ruim a sensação? Aquele show a Virgínia me ajudou muito a terminar, só quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer aquele show, terminar. Quem tem crise de ansiedade sabe o quão agoniante é isso.